Vamos ver um headcast? Nossa, que delícia. Mulher tem privilégio só por ser mulher. Olha lá bem. Com relação ao capitalismo, porque o que as feministas interpretam é que tudo que a gente falou, esse sistema de padrão de beleza, patriarcal, ele funciona estruturalmente para você privilegiar, principalmente, uma pequena parcela de homens brancos. E é pensado propositalmente nesse motivo. Como que vocês interpretam essa visão? Mas só para poder esclarecer, primeiro ponto, essa estrutura que existe, ela existe principalmente para garantir a da reprodução social do trabalho. Então é aquela ideia, o Estado moderno se forma quando se privatizam a terra e se privatizam as mulheres. Porque é essa estrutura que vai criar essas dinâmicas que vão impor formas de comportamento, de divisão social do trabalho. São para poder garantir a reprodução social da divisão do trabalho. Enfim, a divisão social do mundo. Não só para beneficiar num sentido essencialista, né? Mas para poder garantir esse tipo de estrutura. Que era, é claro, né? Que tinha um suporte ali de operação ideológico, patriarcal, muito ligado exatamente à forma como a religião dominante daquele tempo, a religião cristã, se manifesta, né? Enfim, religiões de caráter monoteísta aí, na sua gigantesca maioria. É porque muito do feminismo, elas falam muito das vertentes feministas, né? Eu não sei até que ponto que eu levo as vertentes a sério. Porque no fim das contas, a maioria delas, independente da vertente que ela diz que ela segue, se você for conversar, as ideias vão ser parecidas. Mas vamos lá. Tem a maior parte das feministas... Galifato, pode explicar um pouco mais sobre o que é patriarcado? Vou tentar fazer com as minhas palavras, tá? A partir dessas análises, assim, eu nunca, tipo, li um texto que falava e elaborava meticulosamente esse conceito. Mas, tipo, eu acho que o patriarcado, a gente pode pensar ele como uma estrutura que é criada para que um determinado tipo de figura, um determinado tipo de sujeito, possa ter um lugar de maior valorização em relação a outros sujeitos. Então, eu acho que, nesse caso, o patriarcado é essa dinâmica que opera, que eu acho que é a partir da própria forma de como a família é constituída e pensada e projetada sob a ótica burguesa, e a família no capitalismo, que é a figura do pai, do homem que exerce um direito de propriedade sobre a família. Então, eu acho que é isso. O patriarcado, eu acho que é essa perspectiva que opera de uma dinâmica em que essa figura, essa figura social, muito importante essa figura social, ela não é uma figura essencializada, ela não é uma figura que tem um elemento que se reproduz da mesma maneira mundialmente. Ela diz respeito a uma forma de constituição de sociedade que é muito próxima da nossa realidade, que é a nossa realidade, na verdade, do ocidente, no geral, por assim dizer. Mas essa dinâmica tem alterações sobre a sua forma de constituição, sobre a sua existência e tal, em outros lugares. Tá bom? Contextualização. E aí, o que acontece é que o patriarcado acaba criando uma dinâmica em que essa figura exerce o direito sobre vários outros sujeitos a partir da sua posição de suposta dominância. Por que ele domina? Porque ele detém o recurso que garante a sobrevivência da vida. Ele é o que provê e sustenta, geralmente, isso, e é um poder que emana desse lugar de reconhecimento. E aí, esse lugar de reconhecimento, ele acaba... Ele tem uma função muito importante, que é justamente de conseguir dividir socialmente o trabalho. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma seguidora do canal em que ela pediu pra eu fazer um vídeo falando sobre trabalho reprodutivo. Trabalho reprodutivo porque ela não aguentava mais ela fazer todas as tarefas de casa e o namorado dela ficar sentado no sofá jogando videogame. Falando, ah, já vou, já vou, já vou. E como isso é comum, olha como isso é comum, como é comum ainda existir esse tipo de conduta em que a gente chega, tira o chat, vou tirar o chat, vocês estão se comportando muito mal. De que você vai lá, chega, e aí a outra pessoa já passou o dia inteiro trabalhando, que é isso, né? Trabalho doméstico é trabalho, porque é trabalho não remunerado, é trabalho de manutenção da vida social. A pessoa fica lá jogando videogame, papapá, 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 de boa. Foda, né? Porque a estrutura do patriarcado faz com que a gente naturalize condutas assim, que a gente naturalize elementos de divisão social do trabalho baseado no gênero, baseado nessa perspectiva de qual lugar social que aquele sujeito ocupa nessa divisão social do trabalho. No caso, a mulher é o lugar do quê? O trabalho reprodutivo, manutenção da casa, dos filhos, e essa família vista enquanto uma unidade de propriedade privada. Propriedade privada do patriarca. Propriedade privada do pai. Propriedade privada de si mesma. Porque o filho é meu e só eu posso falar sobre ele. Percebe como essa lógica implica nesse reconhecimento do outro enquanto uma propriedade. Enquanto um anexo. Não tem como eu repetir o conceito aqui, porque eu não me propus a fazer uma descrição conceitual. O marxismo pende para um lado mais marxista. O marxismo é a teoria da luta de classes, que a história do mundo é a história da luta de classes. E isso, com o tempo, foi se traduzindo para a guerra dos sexos também. Não. Isso não foi se traduzindo para a guerra dos sexos, né? Existe uma vertente de feminismo marxista, assim como existe uma vertente de feminismo liberal, feminismo de direita, né? Tem uma onda de mulheres nos anos 50, 60, que reivindicavam o lugar para se materem donas de casa. Porque elas queriam continuar servindo seus maridos. Não, e tipo, a gente pode pensar que muito antes de guerra dos sexos, né? Porque provavelmente... Eu acho que ela vai puxar buvoar. Provavelmente. Mas esse conceito, né? De existir diferentes vertentes, de você ter um feminismo que vai para além só de uma questão de reconhecimento civil, da igualdade jurídica e tal, mas também de um processo de compreensão, né? De que as relações de produção também são muito importantes para poder pensar e definir a forma como a gente vai se organizar socialmente, né? Enquanto comunidade, né? Tipo, é essa brisa, né? Pô, você vai ver lá os projetos da União Soviética, no começo da União Soviética. Você tinha os refeitórios coletivos, você tinha ali as lavanderias coletivas, né? O trabalho de reprodução social, ele não era legado, ele não era privatizado, né? Ele era social. Ele era socializado entre as pessoas. Se entendia que o filho de uma mulher trabalhadora é o filho de todas, né? É filho de todas. Porque ele partilha do mesmo lugar. Ele partilha da mesma origem social. Ele partilha da mesma existência. Então, olha só, é uma outra forma de se pensar uma estrutura de família. De se pensar uma estrutura de apoio. Uma estrutura de sustentação material. Bonito demais, bonito demais. Leiam a Alexandra Kolontai. Porra, bom pra caralho. Você vê que é assim, cara, é propaganda comunista antiga mesmo, sabe? De tipo, União Soviética. Tinha propaganda só pra mulher, em vários lugares. Foi o primeiro lugar a legalizar aborto em qualquer circunstância. Até agora... A facilitar o divórcio em qualquer circunstância. No Brasil, o divórcio só foi legalizado em 1977, tá? Então, o marxismo, no cerne dele, ele não é só a luta de classes. Ele é a luta de tudo. Ele é a luta de raças. Ele é a luta de sexos. Então, isso vem muito... Essa história de que... Ah, porque... Mas aí não é luta de sexos, né? Não é bem luta de sexos. Porque a forma como o papel social... O papel social, né? Em diferentes temporalidades históricas que a mulher cumpre é diferente em cada época. É diferente em cada período. E aí, é claro, com uma dinâmica de necessidade de reprodução social do trabalho, da formação, do proletariado, dessa necessidade de formação, né? Porque, no final das contas, é isso. Vira uma questão de sobrevivência, né? Você tem essa alteração. Mas desde antes também, né? Enfim. Acho que vale a pena ressaltar isso. Os padrões de beleza e de comportamento são impostos pelo patriarcado capitalista. Por quê? Porque é justamente o fato de elas seguirem essa vertente tão esquerdista, marxista, antiga, antiquada, de guerra de sexos, guerra de classes, guerra de raças, que faz com que elas achem que existe a tal da superestrutura patriarcal que é uma grande conspiração pra manter as mulheres escravizadas. Não é uma grande conspiração. Cara, não é uma grande conspiração. Esse lugar da escravização, né? Ou esse lugar, desse papel social social que a mulher deveria cumprir nessa dinâmica, ela é reproduzida socialmente, ela é propagandeada a partir de vários elementos, como, por exemplo, a objetificação. Entender que a mulher ali, ela é uma dona de casa, que ela tá ali pra poder cumprir o papel dela enquanto trabalhadora doméstica. Subserviente a um marido, provedor, engraçado, e que pode ser um pouco violento, às vezes. Mas é comum, é o lugar que isso assume socialmente. É isso, né? Não é um elemento conspiratório. E eu acho que é até importante ela falar do patriarcado capitalista, porque a gente vive dentro de um modelo de organização social da família, em que as questões de gênero atravessam necessariamente a forma como as relações de produção capitalistas estão postas, né? Uma mãe não consegue criar o seu filho porque ela precisa vender sua força de trabalho pra poder ir conseguir sustentar materialmente o seu lar. Lembrar aí que a grande maioria dos lares brasileiros são sustentados por mães solos, em sua maioria mães solos pretas. Isso é muito importante de se lembrar. Muito, muito importante. Existe uma estrutura que subjuga essas pessoas a posições nessa divisão social do trabalho que as coloca num lugar de superexploração. Que as coloca num lugar de completa destruição da vida pra manutenção de uma estrutura econômica e que também se utiliza se utilizou historicamente do elemento racial racializou aquele sujeito transformou ele em raça pra poder criar esse elemento hierárquico pra poder criar esse elemento de dominação de dominação está diretamente relacionado à relação de produção capitalista com o processo de escravização que vai garantir a acumulação primitiva de capital nos países do capitalismo central com o processo de transformação da mulher em uma trabalhadora doméstica que cuida da casa e que ainda assim precisa trabalhar e que ainda assim precisa muitas vezes trabalhar isso é um negócio que não é conspiratório isso é real olha as propagandas de cerveja que tinha 10 anos atrás quando principalmente hoje em dia não tem como você debater não devia nem ser aberto pra debate porque é uma coisa que não tem como você negar que mulher tem privilégio só pelo fato de ser mulher mas elas ainda batem nessa tecla de que não nós ainda vivemos no patriarcado nós ainda somos exploradas é muito difícil ser mulher estou sendo vítima de misoginia e de feminicídio o tempo todo a vida é uma merda é nunca tá bom nunca tá bom não importa o quanto elas consigam sempre vai ter mais pra elas tirarem porque o homem é o inimigo é uma luta de sexos que segue o mesmo padrão da luta de classes o patrão é o inimigo o proletário é o coitadinho bonzinho não importa quantos direitos trabalhistas não tem nada a ver com ser bonzinho ou ser malvado não tem nada a ver com isso e tipo é um negócio que a gente precisa colocar em pauta a gente precisa começar a entender é uma luta pelo poder e consequentemente pela forma de como a gente quer construir a sociedade em que a gente vai estar organizando é claro que eles não vão dar direitos trabalhistas que os patrões não dão direitos trabalhistas ou que não vão dar condições pro proletariado poder viver dignamente é claro é uma guerra de classes é uma guerra de classes que se estrutura a partir não a partir mas as que se estrutura junto com as relações de produção e ela se altera a cada dinâmica e isso inclui as outras relações as relações sociais que estão circunscritas dentro da dinâmica das relações totais de produção e de criação da vida e é isso o que se reivindica é a possibilidade de emancipação desse status social é isso que se reivindica é isso não é um mundo de arco-íris um mundo de coisas idealizadas não é um elemento de emancipação perceba ele sempre vai estar em situação horrível o homem é o malvadão a mulher é a coitadinha não importa quantas leis ela tenha pra proteger ela ela sempre vai estar pior na visão delas é isso você precisa de uma lei pra proteger alguém porra você precisa criar uma lei pra proteger alguém tipo a sociedade em si não consegue protegê-la e aí você precisa criar um instrumento jurídico artificial pra protegê-la aí tá o problema aí tá o erro exatamente porque a lei que já é comum a lei que já é entendida como um eixo de normalidade não serve tá entendendo? essa estrutura que você falou eu comentei isso no último vídeo né que você demoniza o homem inevitavelmente você é igual racismo é igual judeu você descredibiliza a pessoa socialmente e você desumaniza é você você bota a pessoa lá embaixo então a pessoa não tem valor ela só tem valor se ela puder oferecer alguma coisa exatamente meu Deus o cara tá comparando o preconceito contra homens com racismo é aquele negócio é muito é muito dor de corno é muito dor de corno muito porque tipo é isso quantos momentos da vida quantos momentos da vida essa pessoa passou um perrengue passou uma possibilidade de violência de ameaça à vida de constrangimento por ser homem eu não tô dizendo que não possa sofrer em qualquer circunstância em qualquer questão não possa ser vítima de algum tipo de constrangimento mas quantos deles foram provocados pela sua posição enquanto homem é isso é por isso que você vê um monte de campanha pra mulher um monte de coisa um monte de lei porque o homem é mal você precisa de uma exatamente exatamente você precisa de uma campanha pra conscientizar pessoas de que elas não devem assediar mulheres o fato de ter que existir uma campanha pra isso é um problema é um problema de como a sociedade está organizada de como ela existe ter uma lei pra proteger ter que ter uma lei porque senão o negócio não vai até que você prove o contrário exatamente então a sua obrigação é trazer valor a sua obrigação é fazer as coisas da mulher não a mulher é facultativa até a honra às vezes pra mulher é facultativa a vida do homem o valor da vida do homem é proporcional ao quanto ele pode produzir e ele em um estado sem nada disso e a da mulher não é? a da mulher não é? a da mulher não é? quando esses caras ficam falando que a mulher não pode isso não pode aquilo não pode ter filho não pode ter 50 anos não pode não pode ter o o dedinho com 12 centímetros que mede o dedinho caralho um dedinho não se liga um dedinho de 12 centímetros seria isso aqui caralho um dedinho de 6 centímetros não pode tá ligado? qual que é o valor social da mulher ali? é o valor reprodutivo é o valor reprodutivo mal ele é descartável então porque ele é pra essa demonização ah que chororô do caralho né? porra é o que mais me incomoda é isso é esse clima meio chororô é esse clima meio ah socorro ah dá licença o que mais me incomoda